Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer abriu agora pela manhã a reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente lembrou que é tarefa da Cplp defender e difundir a língua portuguesa no mundo e trabalhar por uma agenda de cooperação em áreas como saúde, educação e direitos humanos. Aqui nós vamos defender e também difundir a língua portuguesa, né? E é um tributo que nós prestamos à nossa identidade comum. Aliás, convenhamos que o fato de falarmos o mesmo idioma facilita enormemente não apenas a comunicação, mas o sentimento de fraternidade que naturalmente nos une, né? Aliás, o dinamismo da Cplp está refletido na diversidade de sua agenda de cooperação. É uma agenda que contempla áreas fundamentais para o desenvolvimento, saúde, educação, justiça, direitos humanos. São temas muito caros a todos os países integrantes da Cplp. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Cooperativas e associações de agricultores familiares interessados em participar do programa de aquisição de alimentos na modalidade formação de estoques podem se inscrever até 17 de agosto. Cada região do país receberá R$ 1 milhão e o valor máximo de cada projeto será de R$ 480 mil. Entre os critérios de seleção está a participação de mulheres, de povos e comunidades tradicionais e de assentados da reforma agrária. Com o programa, os agricultores podem estocar os produtos ao longo de 12 meses, vender no momento mais oportuno e garantir o melhor preço. O envio das propostas deve ser pela página da Companhia Nacional de Abastecimento na internet. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.